Eu já pausinho da Cachoeira, meu patrão Eu já pausinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do bravo da paredão Amor do bicho Eu já pausinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do bravo da paredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu biu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho daquele jeito É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do braço, paredão Amor do bicho É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho da cajueira É o japonzinho da cajueira, minha pessoa É o japonzinho da cajueira, minha pessoa É o japonês da cajueira, meu patrão Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Naquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Seve que peradão, papai É som de baredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, é bom de sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela acha pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Se você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Volta rapariga 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 Hoje eu vou dar uma sentadinha na pente de novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na pente de novo Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele e sentando como tão macetinho Foi jogando a bunda nele, sentando no macetinho Foi sentado no macetinho Sentado no macetinho Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sacanagem Do beijo, da minha sacanagem Do beijo, da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijinho Da sacanagem, da sentada, do beijinho Da sacanagem, da sentada, do beijo Então vai, me dá sacanagem Vai colocando em mim Então vai, vai colocando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, vai Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Soca, soca, soca Então vai, soca, bota Soca, bota Soca, soca, soca no vovoo Soca, soca, soca no vovoo Soca, soca no vovoo Vai, vai! Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Só focar dos paredes, daquele jeitinho A mão do pito, vai! Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o braço dos paredes, daquele jeitinho Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o braço dos paredes, daquele jeitinho A mão do pito, sua música é o ponto de gole Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Só um dos corações, me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento É disso que eu preciso e riso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Joga mais uma papai Chama Joga que chama, que chama, que chama, chama Pau meu filho Joga mais uma papai Se eu assim dela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva Chama meu sobrinho, Wesley C.D. Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Rifa, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Por Isaacson O que é com nós não tem misera Tem o meu contato em reserva Mulher, você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se eu assim dela, mas eu prefiro o corpinho É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva No contato em reserva é bloc e bloc e bloc Chama É bloc e bloc e bloc Ah, gatão Bloc e bloc nela, no contato em reserva é bloc e bloc nela No contato em reserva é bloc e bloc nela, no contato em um dela Chama meu sobrinho Vai pra tocar no paredão Alô, Jax Santana, tamo junto, meu papai Chama É o DG e o batidão estronda, vai Felipe Amorim e MC Dani Fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É me ensinar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ele se danei, mas não confunda E bate, 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 não esconda Vem, TJ! É um prazer ter você aqui Junte-me, estourado Nosso som é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Jamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Jamega O piseiro vai bombar É um prazer ter você aqui 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 Se jogando facinho Vamos juntos Jamega Jamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando facinho Vamos juntos Jamega Jamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade E emprona por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama na pressão, chama do pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, você se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chega no Pijão Serve meu seu papai Serve meu seu papai Até te apresenta dos valenós vai Solta o ferro de paredão E é uma banda Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Ai bebê, bota, bota Bota, 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 vai É só botada nas cachorras Bota, bota, vai, só botinha É só nas cuta, 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 cuta As putarias É só botada nas cachorras Bota, 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 vai, só botinha É só nas cutas, cuta, cuta, cuta Tá leve, o capitão Bebê, bê, bê, bota, no fim Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Botada nas sacadinha Tá de palhaçada É só botada nas cachorras Botada nas sacradinha É só nas puta Puta, puta, puta Nas putarias É só botada Nas cachorras Botada nas sacadinha É só nas putarias É só botada nas puta Nas putarias A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Abaixadinho Toma, toma Vai devagarinho Abaixadinho Toma, toma Vai devagarinho No paredão tá batendo No tiktok também Acompanha o reloginho Com o bumbum Aí, dindê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho Toma, toma Vai devagarinho Solta o reloginho A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Abaixadinho Abaixadinho Toma, toma Vai devagarinho Toma, toma Abaixadinho Tem que te arra Vai devagarinho No paredão tá batendo No tiktok também Acompanha o reloginho Com o bumbum Aí, dindê Abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê O que foi ali? O que foi ali? Um golкую Apoio O que foi ali?